Programa de caças F-39 Gripen, um dos programas que mais teve atrasos nos últimos tempos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. E depois de uma década da compra dos Gripen, nós ainda recebemos poucas unidades e vemos grandes atrasos. Vocês mandaram mensagem lá no direct do Instagram, também comentários aqui do canal, pois vocês viram notícias em que terá mais atrasos na entrega do programa Gripen. Nesse caso agora, há entrega do caça Gripen de dois lugares, ou Gripen Biposto. Sendo assim, existe mais um atraso, e um atraso gigantesco, não é um atraso de meses, mas sim de anos. Estamos em 2023, noticiamos aqui no canal, outros meios também noticiaram que o primeiro Gripen Biposto poderia chegar ainda esse ano ao Brasil, juntamente com cinco unidades do Gripen convencional de um só lugar. Esse Gripen Biposto, ele inicialmente seria produzido em território nacional, mas acabou que, no decorrer dos anos, ele deixou a oportunidade de ser produzido aqui para ser produzido na Suécia. E agora, a própria Saab, ela diz que está realizando mais testes no Gripen F, que é o Gripen Biposto, e que a entrega está prevista para, a partir de 2025. A previsão ainda não é confirmada, como sempre, ainda pode atrasar mais, tornando o programa Gripen um programa de aviões de caça que sempre trabalha com atrasos, nunca adianta a entrega, sempre atrasa em anos. E isso acaba pesando na defesa nacional e também na Força Aérea Brasileira. Além de tudo, que é o bolso do contribuinte, que está comprando e pagando todos os materiais bélicos do Brasil. Então, deveria ter aí uma melhoria nesses prazos, e eu acho que uma década era mais do que suficiente para ter testado aí esse vetor, e está enviando aí os caças dentro do cronogama, que já está muito atrasado, e nós nem sabemos quando o Brasil terminará de receber as 40 unidades do caça F-39 Gripen, que já foram adquiridas. Comprar um segundo lote pode ser até mais duvidoso. Imagina, comprar mais 40, há quantos anos irá ser entregue aí as outras 40, para totalizar somente 80 aeronaves. Vemos países de outros continentes comprando aeronaves e já recebendo a pronta entrega. Então, o que acontece? Que as entregas para a Força Aérea Brasileira atrasam, e que esse programa está atrasado demais e precisa adiantar. Muito obrigado e valeu! Obrigado e valeu!